Olá pessoal, tudo bem? Essa semana, a dica que eu vou dar de leitura aqui, eu escolhi em função de um acontecimento, após uma contação de história que eu fiz na quinta-feira. Pois bem, quando eu conto histórias, o que mais me faz feliz é ver o sorriso no rosto de uma criança, a criança saindo satisfeita, ver que as histórias tocaram de alguma forma, não só as crianças, como também os adultos. E essa semana, quando eu terminei um trabalho, contando histórias para crianças de 6, 7 anos, a pequena Letícia, de 6 anos, me abraçou bem forte e disse que não queria que eu fosse embora, porque eu era um mágico, eu fiquei muito emocionado, muito emocionado mesmo. A Letícia estuda lá no Colégio Sagrado Coração de Jesus e, ô Letícia, você me fez lembrar de uma coisa que nós adultos estamos esquecendo, que é a conexão com o outro, que é o escrever cartas, o estar junto, o sentir a emoção de um abraço, de uma lembrança. A Letícia disse para mim que já estava com saudade e, olha, que a gente nem se conhecia. Pois bem, aí, pensando nisso tudo, eu trouxe para vocês um livro que eu li também essa semana, que me tocou muito, me deixou muito emocionado. O livro Cartas a Povos Distantes, do Fábio Monteiro, com ilustração do André Neves, da editora Paulinas. Essa obra conta a história do pequeno Giramundo, um garotinho que sabia tudo de cartografia, de geografia e vivia inventando histórias. Ninguém sabia se aquelas histórias eram verdadeiras, se não eram e parecia que ele realmente tinha estado naqueles lugares. Olha, a criança adora inventar histórias, escutar histórias. Pois bem, até que um dia Giramundo recebe uma carta de Luanda, lá da África, e aí ele começa a trocar cartas com o pequeno Giramundo de Luanda. E aí, gente, a história é emocionante. Não só pelo tempo em que eles trocam essas cartas, mas também pelo que eles escrevem, a maneira como eles se conhecem. E a obra é extremamente poética. É uma possibilidade de você aí trabalhar com o seu aluno, com a sua aluna, a escrita de cartas. Nesses tempos de internet, de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, em que escrevemos tudo de forma instantânea, que tal voltarmos a escrever cartas? E vale para você adulto também. Há quanto tempo você não escreve uma carta para um parente, para um amigo? Há quanto tempo você não diz numa carta a saudade que você está sentindo? Porque escrever cartas é um outro tempo, diferente deste tempo que nos é imposto pelas redes sociais, pelas mensagens instantâneas. Pois bem, é uma ótima oportunidade para você trabalhar com o seu aluno, com a sua aluna, trabalhar com o seu filho, com a sua filha, a escrita. A escrita das cartas para um parente, para um amigo, para quem você quiser escrever. Fica essa dica aí. Cartas a Povos Distantes, do Fábio Monteiro, ilustração do André Neves, da Paulinas. Vocês já me conhecem? Sou o Paulo Fernandes. Deixe aí uma dica, deixe aí uma crítica construtiva, ou até mesmo uma sugestão aqui no meu canal, ou então no Facebook, mande uma mensagem. Boa semana, boa leitura, até a próxima. Ler é criar asas. Tchau, tchau.